E aí meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu gente, professor Alcides para muito mais química aqui no nosso canal Educação. Etapa Eja 6, aprofundamento meu povo! Espero que esteja todo mundo atento, acompanhando. Vamos fazer o seguinte, vamos falar hoje de química descritiva. O que é isso? A química descritiva, ela vai nos basear no processo industrial, aplicações, aonde o material é encontrado na natureza, principalmente os compostos inorgânicos, tá bom? Por exemplo, olha aqui, é a área que estuda a ocorrência dos elementos químicos na natureza, os locais onde pode ser encontrado, as combinações mais recorrentes, estado físico e também dos materiais mais comuns, mais importantes, utilizados de interesse comercial. E também, ó, o estudo dessa área química é essencial para os seres humanos, já que esses elementos são de grande importância, principalmente, meu povo, porque possuem grande interesse comercial e industrial. Resumindo, você consegue produzir materiais importantes para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência e para a utilização, para facilitar a vida. Além de identificar e reconhecer essas fontes naturais das substâncias inorgânicas, tá bom? Olha um exemplo de alguma dessas substâncias que a gente analisa. Alguns metais que formam os sais minerais, como também há metais. O cálcio, cobre, iodo, zinco, ferro, magnésio, cloro, magnésio, sódio, potássio, fósforo. Cada elemento desse é encontrado de uma maneira diferente na natureza e cada um tem sua importância com a aplicação industrial. Nesse caso aqui, eu estou demonstrando elementos que são importantes para a nossa função no organismo, tá? Então, substâncias inorgânicas são todas aquelas que não possuem o carbono como principal elemento químico em sua composição, tá? Quando o principal elemento químico é o carbono, aí é uma substância orgânica. Nesse caso, esses elementos que estão demonstrando aqui, que eu só citei para vocês verem em alguns casos, são os mais comuns da gente, para o nosso corpo, na necessidade fisiológica. Mas vamos falar das fontes. Vamos começar com as fontes desses materiais inorgânicos, principalmente a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. É interessante que você conheça a composição dos principais, tá bom? Por exemplo, a atmosfera é a camada gasosa e nessa camada gasosa a gente tem uma combinação de elementos químicos, mais os dois principais, que é praticamente 99%, é nitrogênio e oxigênio, onde o nitrogênio é em torno de 78% e o oxigênio em torno de 21%. O interessante é que o nitrogênio, para a gente, pessoal, não serve para nada, porque ele é um gás inerte. Quando a gente respira, ó, e expira, estamos inspirando e expirando nitrogênio, mas ele não participa de nenhuma reação, de nenhum processo no nosso pulmão, somente o gás oxigênio. Respiramos o oxigênio, liberamos o gás carbônico. Além dessas substâncias, a gente pode ter o vapor d'água, gás carbônico e também gases nobres. Um dos principais que aparece na composição é o argônio, tá? Então, na atmosfera, foco em quê? Nitrogênio, oxigênio, argônio e outros gases, tá? Já na litosfera, a crosta terrestre, é onde a gente encontra a maioria dos compostos inorgânicos. Lembrando que na natureza é comum a gente encontrar até o chumbo, de maneira natural, e tem outros que a gente encontra que tem uma massa maior, como o urânio, certo? Porém, esses elementos, eles aparecem em menor quantidade. O elemento mais presente na litosfera, de preferência, é o oxigênio, mas você tem que gravar os quatro primeiros. Oxigênio, silício, alumínio e o ferro. Pessoal, o oxigênio é o principal elemento do nosso planeta, porque ele é encontrado nas três regiões. Na atmosfera, na forma de gás, na crosta terrestre, junto com o silício, formando a sílica, e na água, na H2O, na hidrosfera. Então, o oxigênio, ele aparece demais, ligado aos demais elementos, por isso é o que tem a maior composição da litosfera. Depois, o silício, que é o que forma a sílica, a areia. A areia tem em todo lugar, pessoal. E a areia é a base de SO2, óxido de silício. Silício é oxigênio. Alumínio é o metal, em maior abundância na crosta terrestre, junto com o ferro. Claro que tem os outros elementos, mas esses quatro são os principais. É interessante que você grave os principais elementos, que estão tanto na atmosfera, quanto na crosta terrestre, quanto na hidrosfera. Já na hidrosfera, na parte líquida, nós vamos ter, basicamente, hidrogênio e oxigênio na água, certo? Cloro, sódio e magnésio, na forma aquosa, dissolvida nos principais sais, como o cloreto de magnésio, cloreto de sódio, carbonato de magnésio, carbonato de cálcio, um pouquinho de carbonato de sódio, que são os principais sais que estão dissolvidos na água do mar. Mas na água do mar, o principal é o cloreto de sódio, o NaCl. Então, vamos recapitulando. Na atmosfera, os principais elementos, nitrogênio, oxigênio e argônio. Na litrosfera, oxigênio, silício, alumínio e ferro. E na hidrosfera, nós temos o hidrogênio e oxigênio na forma de água, cloro e magnésio. São os principais elementos que nós encontramos nessas regiões do nosso planeta. Porém, vamos fazer algumas definições importantes aqui. São poucos os elementos químicos que são encontrados na sua forma pura. Que é o caso do ouro e do cobre. A maioria vem ligada a um outro elemento químico. Vem na forma de um minério. Vamos lembrar a diferença? O que é um mineral? Mineral é toda substância sólida, natural, não derivada de ser vivo e de composição química constante. Agora, o minério é todo mineral do qual se pode extrair substância de forma economicamente viável. Portanto, é matéria-prima em processo industrial, processo metalúrgico, pois grande parte dos minérios contém metais, como a bauxita. Olha aqui, esse é um nomezinho que você não pode esquecer. A bauxita é o minério do qual se extrai o alumínio. O ferro se extrai basicamente da hematita, mas também pode ser encontrado na pirita e na magnetita. Mas o principal minério utilizado para a formação do ferro, do ferro gusa, nos altos fornos, é a hematita, que é o famoso minério de ferro. Então, esses materiais que têm uma composição de um metal em grande quantidade, nós vamos chamar de minério. Lembrando que minas ou jazidas são locais onde nós encontramos os minérios. Mineração é o processo de extração e purificação do minério. A ganga, a ganga são todas as impurezas que acompanham o minério. No caso, a metalurgia é a extração do metal a partir do minério, que tem várias técnicas, tem os altos fornos e também tem eletrólise. E a siderurgia e a metalurgia é basicamente para trabalhar com o ferro e o aço. Show? Então, vamos voltar aqui para a química descritiva. Então, gente, a química descritiva, os elementos mais abundantes do nosso planeta, grave logo, ó, alumínio, silício, ferro e oxigênio. Sendo que o oxigênio e o silício junto correspondem a mais ou menos 75% dos demais elementos. Pessoal, bora, pensa um pouquinho. Areia é silício, oxigênio. Água, hidrogênio, oxigênio. E a atmosfera tem gás e oxigênio. Então, a composição de oxigênio no nosso planeta é muito elevada. Então, entender as características dessas substâncias é de suma importância. Você compreender oxigênio, silício, alumínio e ferro é importantíssimo para a química descritiva. Por exemplo, o oxigênio. Qual a principal importância de você conhecer o oxigênio? O oxigênio, ele forma duas substâncias. O gás oxigênio, o O2, e o gás ozônio. Os dois são encontrados, aonde? Na atmosfera terrestre. Claro que o oxigênio forma outras substâncias. Mas eu quero citar essas duas aqui. Por quê? Por causa da alotropia que acontece entre elas. E a diferença é a atomicidade. O oxigênio tem dois átomos, o ozônio tem três. A diferença basicamente é essa. O átomo de gás oxigênio, olha aqui, formado por dois átomos de oxigênio, e o de ozônio, formado por três átomos de oxigênio. O gás oxigênio, ele é um ótimo oxidante, um ótimo comburente. E, fundamental no processo de respiração e também fotossíntese. Faz parte desse ciclo. Já o ozônio, ele, além de ser um ótimo oxidante, ele tem características de esterilizante. Quer dizer, mata germes e bactérias. Muito utilizado no ar e na água. Por exemplo, tem aquele filtro SuperZon. Ali é porque é adicionado um ozônio, e o ozônio vai provocar o quê? Vai esterilizar. A água vai vir purificada de germes, de bactérias em geral. E o ozônio ainda tem a característica de quê? Ele está na camada de ozônio, nos protegendo dos raios ultravioletas, principalmente o UVC, que é o raio dos mais ionizantes. Tá bom? UVA e UVB dá para a gente se proteger com roupa, protetor solar, porém o raio UVC é forte, muito intenso, e a camada de ozônio nos protege dessa radiação. O silício, o segundo na composição, é um elemento químico da mesma família do carbono. Então, ele tem as características muito parecidas do carbono. Ele consegue formar moléculas de grande comprimento. No caso, o carbono consegue formar moléculas poliméricas, macromoléculas, diversos tipos de moléculas, devido às suas quatro ligações. O silício não consegue imitar o carbono em todos os casos, mas ele também faz diversas ligações. O silício ultra puro é importantíssimo para a fabricação dos semicondutores, os chips que são usados em equipamentos eletrônicos, cerâmicas, ultra resistentes, painéis solares. Quem detém a tecnologia e quem produz esse tipo de material, meu povo, tem um avanço tecnológico na sua indústria muito elevado, que o silício é fundamental para você fazer um supercomputador, painel solar, equipamentos eletrônicos potentes. Você precisa de chips, e chips são feitos à base de silício. Já o ferro? O ferro é o metal mais utilizado no mundo, sendo conhecido, o ferro acho que está há milhares, desde o que a gente se entende, por gente, o homem já manipula o ferro. Sua utilização é tão extensa que existe um campo da metalurgia só para estudar o ferro, que é a siderurgia. As siderúrgicas, o foco dela só é o ferro e o aço. O que é o aço? O aço é uma liga de ferro mais carbono. Quando você mistura o ferro com um pouquinho de carbono, você dá uma resistência maior. Essa liga fica mais forte que o ferro puro. Então, o aço é uma liga de ferro e carbono. Tanto que, ultimamente, na própria metalurgia e até em outras áreas da química, da física, utiliza-se muito essas ligas, essas misturas para se obter materiais com uma resistência maior ou com características diferenciadas. Olha aqui, o ferro também é muito importante no nosso corpo porque ele faz parte da composição da hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que é responsável pelo transporte de oxigênio pelo transporte de oxigênio no nosso corpo. O ferro fica lá no meio dela, da molécula do polimbrezão, da proteína. E o átomo de ferro é responsável por segurar esse oxigênio e carregar ele por onde? Por todo o corpo, distribuindo oxigênio nas células e nos tecidos. Acredita-se que nosso corpo, se fosse retirar todo o ferro que tem no sangue, ia dar aproximadamente um prego grande. É o tanto de ferro que você tem em forma de íon dissolvido ligado na hemoglobina ajudando no transporte do oxigênio. Como é que o ferro é obtido? Numa siderurgia, a partir de um alto forno. Um alto forno, o nome é alto forno, não deu para perceber por quê? Porque ele é alto e é um forno. Certo? O que é que acontece lá dentro? Tem uma sequência de reações. Tá? No topo é adicionado o minério de ferro e o coque. O coque é o carvão. Certo? Esse carvão junto com o minério de ferro vão passar por reações de redução. Ele vai aumentando a temperatura, vai passando por reações de redução e vai tendendo a virar ferro metálico. Ele sai da forma iônica, ferro 2 ou ferro 3 e vai até o ferro metálico lá na parte de baixo do forno. Aí você vai ter o famoso ferro gusa, o metal lá derretido. Show? Outros elementos químicos importantes vamos falar dos halogênios flú, cloro, bromo e iodo. Porém, flú e o cloro nós temos que dar uma atenção especial para eles. O flú e o cloro o flú é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica e o cloro que tem a maior afinidade eletrônica. então o flú ele é muito reativo é um oxidante e também um comburente ele reage de maneira muito intensa e obtido a partir da eletrólise do fluoreto de potássio principalmente. Ele é um gás amarelo pálido muito perigoso tóxico para a gente. e utilizado na fabricação do ácido fluorídrico que o ácido fluorídrico gente é aplicado principalmente porque ele corrói vidro aquelas marcações que são feitas em chassi de carro é a partir do ácido fluorídrico. O teflon que você deu para ver nas panelas aqui é aquele revestimento que não deixa grudar e o freon é uma classe de gases refrigerantes aqueles gases que são usados no em ar-condicionado e equipamentos para refrigeração. Se bem que alguns já foi diminuindo o uso por causa da agressão que eles faziam à camada de ozônio mas ainda são utilizados em alguns pontos. Já usa outro halogênio o cloro ele é um amarelo esverdeado enquanto o fluo é mais um amarelo mais definido o cloro você consegue perceber a diferença ele é um amarelo esverdeado assim o dor sufocante altamente tóxico se tiver vazando cloro corra porque o cloro quando ele tende a formar o que? Ele é utilizado na produção do HCL o ácido clorídrico e também de um poderoso microbicida o hipoclorito de sódio que é muito utilizado para fazer a água sanitária é obtido a partir da eletrólise ígnea do cloreto de sódio a partir da eletrólise ígnea do sal de cozinha você obtém o gás cloro e também o sódio metálico show? Outro elemento o gás hidrogênio incolor inodoro não venenoso porém meu filho altamente inflamável e explosivo ocorreu um grande acidente há um tempo atrás muitos anos atrás com o dirigível Zepelin pegou fogo porque o hidrogênio é altamente inflamável tanto que hoje em dia balões e alguns dirigíveis eles usam o gás hélio porque o gás hélio ele também tem a mesma característica do hidrogênio de ser mais leve que o A então ele vai fazer o dirigível flutuar só que não é inflamável tá? muito utilizado como combustível e produz água na sua combustão famoso LOX o combustível de foguete o combustível de foguete é hidrogênio líquido com oxigênio líquido eles vão se misturando e na reação vai liberar água na sua combustão pode ser obtido a partir da reação entre metais com ácido vai liberar gás hidrogênio ou da eletrólise aquosa do NaCl o eletrólise é um processo assim ó onde a gente coloca uma carga e essa carga elétrica vai fazer a reação separando os componentes produzindo o gás hidrogênio e o gás oxigênio show gás hidrogênio professor com a importância dele que a gente tem que entender tudo isso sim gás hidrogênio é incolor inodoro insípido pouco solúvel em água praticamente solúvel obtido a partir da destilação fracionada do ar atmosférico e muito utilizado para a fabricação dos nitratos porque fertilizantes o famoso NPK os macronutrientes das plantas nitrogênio fósforo e potássio produção de explosivos e corantes como a anilina então nesses materiais se emprega muito a utilização do nitrogênio além disso o nitrogênio é utilizado pelas plantas no ciclo do nitrogênio para a produção das proteínas os aminoácidos que vão gerar as proteínas olha aqui como é a destilação fracionada a destilação fracionada ela é baseada assim você purifica o ar aumenta a pressão e resfria ele e o ar vai ficar líquido a partir da liquefação certo? e aí você faz a destilação fracionada dependendo da temperatura de cada um você separa o oxigênio o argônio e o nitrogênio o nitrogênio líquido ó menos 196 graus Celsius é o ponto de abolição dele é nessa temperatura que você vai obter o oxigênio líquido e se você observar ó no desenhozinho de vez em quando aparece uma bolinha de argônio um verdinho tem muito vermelho que é o oxigênio mas o azul o nitrogênio líquido é o que está em maior quantidade certo? por quê? porque o nitrogênio líquido o nitrogênio é 78% do ar atmosférico alumínio o metal mais abundante na litosfera obtido a partir de quem? como eu falei pra vocês naquela hora a eletrolisígnea da bauxita no Maranhão tem muito tanto que tem a fábrica lá a famosa alumar que é que produz o alumínio a partir da bauxita é um metal extremamente leve porque a sua densidade é 2.7 e você percebe isso principalmente quando você viaja pelo país que você encontra uma coisa interessante eu sempre conto essa história para os alunos aqui no Nordeste no Piauí a maioria das latinhas é de alumínio só que algumas latinhas também tem de aço mas o refrigerante geralmente é alumínio mas algumas bebidas ela tinha de aço quando você pega nas duas você percebe a diferença no peso por causa da da densidade show? muito utilizado produção de utensílios domésticos e também industriais beleza? olha essa imagem aí quem tá aí? ácido clorídrico quem é o ácido clorídrico? o suco gástrico é o ácido muriático ele é vendido como esse nome que é o ácido impuro tá? ele está no suco gástrico ajuda na digestão e também muito utilizado na limpeza e também na caiação que a gente chama de remover os respingos de cal que tem no solo a partir depois da construção e também para limpeza de superfícies metálicas quando ele retira aquela oxidação que fica por cima ácido sulfúrico ácido sulfúrico muito importante na indústria gente vários processos industriais utilizam ácido sulfúrico ó produção de fertilizante bateria de carro papel corante e cuidado que ele está presente na chuva ácida é por isso que a gente tem aquele efeito da chuva ácida e a reação essa daqui ó a reação da produção do ácido sulfúrico é interessante que na chuva ácida acontece algo parecido você queima o enxofre produz SO2 o SO2 reage com oxigênio virando SO3 quando dissolve na água forma um ácido sulfúrico então quando você tem queimas processos de queima de combustíveis que tem enxofre sai o SO2 que se converte em SO3 formando o ácido sulfúrico ácido nítrico muito utilizado ó produção de explosivos e pólvoras também presente na chuva ácida e para a produção de fertilizantes ácido nítrico com ácido sulfúrico são ácidos importantíssimos para a indústria de fertilizantes lembre-se porque eles formam o NPK olha a obtenção do ácido nítrico a partir de amônia que é um dos processos a partir da amônia você vai fazendo todas as reações até chegar no HNO3 o ácido nítrico certo? gravem ó fiquem de olho nessa reação e o ácido fosfórico professor muito utilizado como acidulante na fabricação dos refrigerantes ok? e também fertilizante agrícola porque ó NPK nitrogênio fósforo e potássio já o ácido acético famoso vinagre muito utilizado para tempero em saladas para você ver o tanto de aplicação o tanto de coisa que a gente tem que memorizar quando você conhece bem a química descritiva facilita bastante na hora da resolução de questões ó o ácido florídrico serve para gravar números no vidro do chassi porque ele é o único ácido que corre o vidro ácido carbônico vamos encontrar muito e bebidas gaseficadas que vai liberar o gás carbônico a partir de sua decomposição show? agora vamos falar de algumas bases as bases já são substâncias que tem uma característica oposta dos ácidos né? os dois são corrosivos os fortes só que as bases elas são encontradas mais em produtos de limpeza os ácidos principalmente em frutas cítricas só lembrando ácidos fracos são azedos bases fracas costumam ser adstringente trava-língua amargo tá bom? vamos ver algumas bases aqui ó o hidróxido de sódio a famosa soda cáustica utilizado na fabricação do sabão sabão em pedra óleo vegetal com a soda cáustica na presença de água forma a famosa reação de saponificação e a soda cáustica pura muito utilizada no desentupimento de pias porque esse entupimento ocorre basicamente com gordura a soda cáustica com a água que está úmida no processo reage com essa gordura formando o sabão que vai ser solúvel e aí você vai desentupindo a pia já o hidróxido de magnésio muito utilizado no combate à azia má digestão queimação porque ele é um anti ácido antiácidos eles no nosso corpo reagem com a acidez do estômago tá e quando reage com a acidez do estômago o que é que vai ocorrer? você vai ter a diminuição da acidez vai aumentar o pH para chegar próximo de 7 diminuindo aquela acidez e dando um conforto hidroxicálcio a famosa cal hidratada quem nunca viu uma parede pintada de branco com cal ou então uma árvore com o tronco pintado de branco nunca passou na frente de uma coisa militar sempre a cal é utilizada muito na construção civil e por último o hidróxido de alumínio já o hidróxido de alumínio ele é usado no combate a gastrite e também da azia má digestão e também no processo de floculação que ocorre nas estações de tratamento de água nas estações de tratamento de água ocorre a floculação as partículas menores vão se grudando porque o hidróxido de alumínio ele parece uma colinha aí faz com que as partículas aumentem de tamanho fiquem mais densas e vão para o fundo do recipiente show viu como é tranquilinho vamos fazer umas questõezinhas quero ver se vocês ficaram atentos na aula olha essa primeira aí qual a resposta que vocês acham vou dar um minuto e já já vem o gabarito e já vem o gabarito e já vem o gabarito as partículas as partículas não tem as restarts Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto